Não é um reforço tão conhecido, não era uma expectativa da torcida. Agora, por exemplo, quem acompanhou o jogo de São Paulo com o Cruzeiro? O Santiago Longo começou muito bem a trajetória dele, o Marcos Antônio jogou bem. Então, o São Paulo não está apostando em nomes famosos, mas em jogadores que cheguem para resolver e ajudar o grupo. Jamal Lewis, né? A pronúncia correta, né? Ele estreou também contra o Cruzeiro, ele entra no segundo tempo e ele foi bem. Ele participou bem do jogo. O São Paulo estava vivendo um momento muito bom naquele jogo contra o Cruzeiro. O time reserva, completamente reserva, que é algo que eu não concordo, mas eu acho interessante você mudar algumas peças por questão de cansaço, que é o que a maioria dos treinadores acabam fazendo. Mas o Zubildia tem essa filosofia, ele acabou colocando praticamente todo o time em reserva, deu a resposta e agora tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo, justamente que ele precisa vir para São Paulo com um bom resultado. Já no final de semana, a gente comentou aqui rapidamente que é um jogo também interessante, que é contra o Internacional. Não, o mais importante é o jogo da Libertadores, é o Botafogo, concentração total. Na verdade, vocês falaram que contra o Cruzeiro jogou com o Sub-15, pode jogar com o Sub-10 contra o Inter. Então, assim, essa semana é uma semana realmente importante para o São Paulo. E aí